O cor que eu canto tem a pancada do pandeiro O aboio do vaqueiro e o chiado do ganzá Estou aqui pra cantar pra todo extensionista Que faz visita do campo para o pecuarista Está ouvindo de perto os versos do repente O cor que eu canto tem a pancada do pandeiro O aboio do vaqueiro e o chiado do ganzá Estou aqui já me conhece como é o meu repente Eu sou da linha de frente da cultura popular Quando eu começo a cantar, a arara garne grita O cor que eu canto tem a pancada do pandeiro O aboio do vaqueiro e o chiado do ganzá